Toma um capa pé Droga e bato arraso Xê, 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 olha o toque, quem é? Velhinho do sangue Xê, 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 olha o toque, quem é? Vestraguinha Xê, 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 olha o toque, quem é? Venha o meu, me apresenta, eu sou isso Monto seu talento inteiríssimo Vou divulgar a minha face e me procurem Porque é bem caríssimo Toma um capa pé, capa píssimo Sumpre a cidade do belíssimo Chocantíssimo, gameto que esperava de missimo Faz os de quando está bendíssimo Tudo em braço, faço fogo, não me toca Por isso é vitíssimo Vou pela cidade do guentíssimo Pouco que dança sabidíssimo Faço criação positiva, meu contributo no futuríssimo Dava minha vida puríssimo Vamos levantar com este estilo Sujeito saindo do bastadíssimo Nada foi nada, faço nada Minha voz se encontra presentíssimo Muitos deixaram nosso estilo Pensando que havia gaitíssimo Representa a voz do universo Quanto mais pequeno, sei grandíssimo Abraço vai para veríssimo Abraço vai para veríssimo Xê, 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 olha o toque Ei, ei, olha o toque Xê, 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 olha o toque Olha o Ui já mostrou Xê, 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 olha o toque Xê, veja só Xê, 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 olha o toque Quem é o próprio levedo? Xê, 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 olha o top Quem é o que posso ser guardada no peito Jogando estropas de conspeito Eu vou convencer este elenco com a humildade que tenho por dentro Seja estrangeiro ou angolano Meu futuro faz dançar-se os irmãos A alegria das crianças e dos mais velhos que tem em França Lutado para uma pátria onde hoje será democrática Se fosse uma escola de mímica Até o cego seria a vítima Canto em qualquer oposição Seja futuro em Rebecação Semba da nossa tradição Voltos maravilhosos pra tal Se o mundo estivesse no fim Existaria o vosso final A noite morreu de repente Amanhã não é isso com bom sinal Espantes de líricas não Faço perturbação bem mental 360 dias Este ano é embate mortal Xê, 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 olha o toque Ei, ei, olha o toque Xê, 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 olha o toque Olha o que já mostrou Xê, 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 olha o toque Xê, veja só Xê, 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 olha o toque Quem é? Xê, 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 olha o toque Quem é? Ricardo Cobra Xê, 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 olha o toque Quem é? Cadá, baby Xê, 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 olha o toque Quem é? Patra Fations Xê, 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 olha o toque Quem é? Big Star Xê, 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 olha o toque Quem é? Black 30 Xê, 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 olha o toque Quem é? Faço, faço, faço inovação pra canção Pensa desde que dê minha pensão O futuro faz o coração Só por causa de mim Deus e não O corpo de todos permite a batucada Que eu trago então Seguindo da voz mais morreira Como Portugal lá no leilão Formo palavras pra sanção Distinguindo o bem e o mal Que o seu doce transforma pé e tripão Amém! Saímos do passado triste E voltamos pra nossa união A batucada vem de cima E os conselhos transmitem um então Há gotas que cantam futuro Este é um sinal de campeão O estilo futuro é nosso E é a nossa identificação Quem navegou não pesquisou Quem me procurou e já se entrou Seu mucapapé pra quem sonhou Ao vivo os apórios Estou paparados Parem por favor Sou simples, humildo cantor Onde vê a canção O meu suor O meu suor O meu suor Xê, 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 xê Olha o toque Ei, ei, olha o toque Xê, 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 xê Olha o toque Olha o ui já mostrou Xê, 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 xê Olha o toque Xê Veja só Xê, 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 xê Olha o toque Quem é? Xê, xê, xê Olha o toque Quem é? Altiposter Xê, xê, xê Olha o toque Quem é? Mano, os Sadãs Xê, xê, xê Olha o toque Quem é? Os Dragão Xê, 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 xê Olha o toque Quem é? Os Alistar Xê, xê, xê Olha o toque Quem é? Os RT Xê, xê, xê Olha o toque Quem é? Os Jocantes Quem é? Xê, xê, xê Olha o toque Quem é? Xê, xê, xê Olha o toque Quem é? Xê, xê, xê Olha o toque Quem é? DJ Urmala